Finalmente, aleluia, não, não é uma miragem, é a caixa da Avon que finalmente chegou com muitos e muitos e muitos dias de atraso, mas aqui está a nossa caixa. Aqui, gente, no boleto veio uma carta de desculpas, né, a maioria de vocês eu acho que já viram, a minha caixa é uma das últimas a serem entregues na minha região e eles mandaram uma carta pedindo desculpa, como um pedido de desculpas eles nos deram 500 pontos para resgate no meu mundo Avon e finalmente temos os meus pedidos. Graças a Deus que eu não tive muito problema com cliente, vocês tiveram? Eu, assim, graças a Deus não tive muito problema com cliente, essa minha compra foi até bem altinha, foi R$469,00, mas é porque, né, eu pedi bastante coisa que eu estava com, ui, pouca coisa aqui na loja. E vamos lá, eu pedi até um negócio para mim que depois eu me arrependi, sabe? Eu falei, ah, já pedi, agora já foi, que eu vou mostrar para vocês. Ai, gente, gravar de fone é uma sacola, vou te falar, viu? Fica embolando. Mas tá bom, deixa eu... Ai, gente, eu estou muito feliz, vocês não têm noção, noção, tanto que eu estou feliz. Eu nem lembro o que eu pedi, que veio o platoquinho. Vamos lá. Ai, gente, isso aqui eu pedi para os meus filhotes, eu pedi esse brinquedinho de rato, que eu tenho gato em casa, e aí eu comprei para eles. Deixa eu ver como é que é. Mas não é o que eu achei que fosse, não. Eu achei que ele andasse, mas ele não anda. O que adianta, né? Não sei, mas tá bom. Vou pedir, tá aqui. Esse é meu, por isso que eu abri. É meu também, gente, a Leg. Eu pedi a Leg em alta compressão. Eu pedi no tamanho extra G, que, se eu não me engano, era de 46 a 50, sei lá, alguma coisa assim. E eu vi que a Bela representante também comprou, e achou ela meio transparente, sabe? Então, não sei, se vocês quiserem, posso falar sobre ela. Mas assim, disse que a compressão na barriga, disse que é maravilhosa mesmo, né? Que eu tenho de sobra para testar. Então, essa Leg também é minha. Aqui vem um cartaz. Ah, tá. Eu indiquei uma amiga minha, uma conhecida minha, Jéssica, para se tornar revendedora bom. E aí, eu ganhei um folhetinho explicando aqui. Depois que ela, eu vou conquistando pontuação a cada pedido dela, sabe? Então, bem legal. Sucesso, Jéssica, vai arrebentar de vender. Pedido de cliente, um negocinho desse daqui de escova de dente. Pedido de cliente também, esse olhinho de argã e coco. E aí, se você pedisse dois, né? Isso aí iria mais barato. Então, eu pedi o de argã e camélia também. Então, é pedido de cliente, o outro é para a pronta entrega. E aí, ela pediu também esse olhinho aqui, que é o de brilho, né? O sérum e iluminador. E aí, se levasse três, também isso aí é mais barato. Então, eu aproveitei e comprei o Liso Supremo e o de argã, que é maravilhoso, né, gente? Não sei se vocês já usaram, mas ele é maravilhoso. E, se eu não me engano, ele não tem parafina na composição. Então, é mais maravilhoso ainda, né? Gente, eu acho que de pedido de cliente foi isso, tá? O resto aqui é para a pronta entrega. Ó, peguei esse kitzinho do Avengers, que estava num preço super legal. Eu estou com pouca opção de presente infantil. Então, eu peguei para a pronta entrega. Quer dizer, tudo, né? Já falei. Infantil também, eu pedi esse creme de pentear das princesas. Esse daqui é da Ariel. Não sei, gente. De princesa do Disney, não entendo nada. Comprei três sabonetes. Três? Mas só tem dois. Eu achei que fossem três. Tá, então foram dois. Um esfoliante e o outro, o de carvão ativado. Para deixar aqui também na loja. Peguei um desodorante. Ah, tá. Esse desodorante aqui é pedido, tá? O desodorante aerosol. Ups, sorry. Balancei vocês. Esse daqui, gente, eu peguei para a pronta entrega. E um é para mim. Tem bastante coisa para mim nessa caixa. Vocês vão ver. É que é aquele sabonete íntimo. Eu amo esse Calming. Eu sempre uso ele. Então, dois são para loja. E um é para mim. Eu acho que o custo-benefício dele é maravilhoso. Eu amo de frutas vermelhas da Eudora também. Mas esse é mais barato, né? Então, eu acabo usando mais ele. Ó, gente. Foram dois gel facial de limpeza. Tá estourando a luz, né? Pera aí. Ó, dois. Um é para mim. O outro é para a loja. Eu estava desesperada por esse gel. Só tinha um aqui na loja. E eu não queria pegar. Para não perder venda. Então, eu estava ansiosíssima por essa caixa. Aqui tem dois esfoliantes também. Ui. Que eu já estou sem aqui na loja. E peguei um creme matificante. Que eu acho que ficava mais barato. Se você comprar um dele. Então, peguei um também. Vamos ver. Aqui, eu peguei quatro corretivos desse tavão. Que são maravilhosos. Eu não fico sem. Tanto eu, Camila. Quanto eu, loja. E eu peguei nas cores. Beige. Dois beiges. E dois beiges claro. Eu não fico sem esses corretivos aqui na loja. Eles são muito bons. Meu Deus. Eu estou batendo em vocês toda hora, gente. Desculpa. Eles são muito bons. E o preço deles são ótimos. Eu peguei dois combuzinhos. Que seria mais barato. Se você comprar um pó. Com um extra brilho. Então, eu peguei dois kits. Eu peguei um beijo médio. E um beijo claro. Do pó mate real. Com o extra brilho. Que eu também não posso ficar sem, gente. Esse pó é maravilhoso. E o preço dele é ótimo, né? Então, eu vendo bem também. Eu peguei um. A colei de dia. Para complementar aqui. Para a loja. Um rolon da Luisa Brunet. Que estava no Outlet. E aí, gente. O que aconteceu? Ah, tá. Esse aqui é para mim também. É aquele protetor de cabo. De gatinho, sabe? Ai, que fofo. Esse aqui não é gato, não. Esse aqui é cachorro, não é? Eu pedi o de gatinho e veio de cachorro. Mas tá bom. Ah, não. Esse aqui é um gato mesmo. Nossa, mas nem parece um gato. Meu cabo está só pela graça do senhor. Do meu carregador. Então, gente. Deixa eu falar com vocês. Lembra que eu comentei nos últimos dias? Nos últimos vídeos? Que eu ia... Ah, não. Mas, peraí. Peraí. Antes eu vou falar desse daqui, gente. Eu era louca por esse perfume. Vocês não estão entendendo. Isso aqui é para mim. Cara, louca por esse perfume. Louca, 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 louca. E só que ele saiu de linha. E aí, da outra vez que ele veio no Outlet, eu não consegui pegar. E dessa vez eu consegui. Cara, falam que esse perfume é muito bom. Eu tenho a amostrinha dele. Eu sou apaixonada. É o Life Color do Kento, né? Do Kenzo Takada. Esse daqui, ele tem uns perfumes mega reconhecidos aí e tal. E sem contar essa embalagem, gente. Que é linda. Tem o verde também, mas eu acho que o verde era o mais cítrico. E era esse que eu queria. Ai, gente, que lindo. Ai, vamos ver, vamos ver. Hum, muito gostoso. Gente do céu. Ele é meio floral, frutado. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Pera, mangólia, magnólia. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ai, eu estava muito ansiosa por esse perfume. Que é meu. Nem acredito. E aí, o que aconteceu? Eu comentei com vocês que tem alguns itens que eu estou testando aqui na loja, né? Que eu não sei se eu não vendo porque eu não tenho ou se eu não tenho porque eu não vendo, sabe? Aquela velha história. E uma das coisas que eu não vendo de jeito nenhum aqui na loja são os perfumes da Avon. Só que eu não sei se eu não vendo porque eu não tenho só, sabe? Então, eu quero começar a investir e tem perfumes ótimos, né? Da Avon que estão ganhando aí super destaque no mercado. Então, eu quero começar a investir. Na verdade, assim, eu ia começar a investir, mas eu vou esperar um pouco por causa da pandemia, que aqui na minha cidade está tudo meio que fechando. Enfim. E nessa campanha tinha muito perfume em promoção e eu cheguei a colocar todos no carrinho e aí no último dia eu desisti. Mas eu ainda peguei alguns. Mas, começando a pensar nessa ideia, eu já comprei algumas amostras. Então, eu comprei do Pur Blanca, do Luisa, Bar Luisa, do Incandescence. Eu estou louca para sentir o cheiro desse perfume. Do Faraway Rebel e do Alegria Brasileira. Então, esses perfumes eu estou bem curiosa para testar e quero começar a investir mesmo nos perfumes da Avon, sabe? Para eu ver se eu tenho saída e tudo mais. Então, pensando nisso, eu peguei dois Pur Blanca, que estava num preço muito bom. E eu peguei um Luisa Brunet Intensa, que é lançamento, para experimentar que se for bom, daí eu peço mais na próxima campanha que ele vai estar num preço legal, numa promoção legal. E aqui vieram as revistas da campanha 14. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu pedido. Finalmente, né, a Avon chegou. Nem acredito, é um milagre do senhor, parece. Mas que bom que chegou. Foi só uma fase aí que a Avon passou, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do meu pedido. Me conta aqui o que vocês acham dos perfumes da Avon. Se vocês têm, se vocês investem, como que é a saída. Conta aí para mim. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!